A auditora Ana Paula Lima se entregou ontem ao GAECO. Ela está sendo investigada por participação no esquema de corrupção na Receita Estadual. E ontem também a Justiça liberou outro auditor. Depois de conseguir habeas corpus pela operação publicano, Orlando Aranda conseguiu também pelo caso da exploração sexual. Já Ana Paula Lima teve benefício negado tanto pelo Tribunal de Justiça quanto pelo STJ, que chegou a conceder a outros auditores fiscais, inclusive ao marido dela, Márcio de Albuquerque Lima. O nome deles está entre os 62 reais da operação publicano, que investiga um esquema de corrupção dentro da Receita Estadual, com cobrança de propina a empresários. Sob o risco ainda do abandono de emprego, ela se apresentou na tarde desta quinta-feira. Ela também é acusada de ocultar provas. Este fato deu uma consistência maior para que, juridicamente, a Justiça entendesse que a prisão cautelar era necessária. Pouco antes das quatro e meia da tarde, Ana Paula Lima foi levada ao terceiro distrito. Ela saiu em silêncio e escondendo o rosto. O advogado dela, Douglas Maranhão, também não quis dar entrevista. Ainda pela operação publicano, o GAECO abriu um segundo inquérito. Como não há réus presos, também não há prazo de conclusão. Seriam fatos novos que surgiram durante as investigações. Mas o delegado não quis dar mais detalhes e nem adiantou se Ana Paula Lima está entre os investigados. Eu não posso ressaltar detalhes desses fatos, até porque nós estamos guardando um sigilo muito grande. Temos que ter uma cautela sobre tudo aquilo que está sendo objeto de investigação. Mas, oportunamente, como não existe qualquer sigilo acerca dessas investigações, esses fatos serão apresentados. Na conclusão do inquérito policial, como também no próprio oferecimento da denúncia, caso essa peça acusatória seja formulada posteriormente. E aí Obrigado.